Seja um pari e venha, 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 venha com as chiquititas Chegou tua hora, é o momento Os teus sonhos, teu mundo, teu lugar Solta os desejos, todos os sonhos E venha, 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 venha já Tenta as chiquititas com nossa tia brilha E vamos jantar Sempre chiquititas e vamos cantar Sempre chiquititas e quem o mundo verá O tempo de sonhos com chiquititas serás Não pare e venha, 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 venha com a chiquitita Vamos não pare e venha, 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 venha com a chiquitita Tchau!